Ali é o protesto que mataram a menina ontem ali, pô. E ele quis responsabilizar os pais por esse acidente. Eu só queria que Jesus Cristo botasse os homens de força, homens de letra, homens de categoria nesse lugar aqui e disseram, vamos dar uma força aqui, essa pobreza daqui. São gente também. Pode explicar pra gente o que aconteceu? Eu estou bem sensibilizada com o que ocorreu. A garota atravessou com a mãe, muito contrário do que o povo está falando. A família totalmente irresponsável, a mãe atravessou com ela, ela trabalha aqui próximo e deixou a menina na parada do ônibus particular, ou seja, o transporte público. Pois o transporte escolar que o bairro necessita, que é gratuito, não está passando. Sendo assim, a mãe sem recurso, mesmo assim botou ela pra ir em um transporte público. O transporte do homem não passou. Ela telefonando pra mãe, foi passar a via e aconteceu essa fatalidade. Ela morreu hoje, agora à tarde. Esse protesto que estão aqui está totalmente sem apoio. é um luto de uma mãe, onde uma mãe perde um filho e todas choram. Uma criança com 11 anos. Lamentavelmente foi uma fatalidade de morte, mas é luto geral. Pelo Estado, pela rodovia, pela educação, que hoje é uma coisa que as crianças necessitam e não estão tendo aqui. É tristeza muito grande ali, onde a gente mora. Essas metralhas, não sei de onde vão botar nos caminhos. Meu amigo, chama uma pessoa pra fazer um casamento, pra limpar essas ruas. Quando é tempo de política, eles não querem vir pedir aos coitados a fragilhar daqui de dentro? Bota em carro pra essas crianças andar. Essas crianças precisam de carro que as mães vivem trabalhando nas casas de um, na casa de outro, pra botar a alimentação dentro de casa. O que não pode acontecer é o seguinte, beleza, vocês fizeram a manifestação, é completamente legítimo, é uma fatalidade. E assim, não é só uma criança que morreu. Ali morreu sonhos, morreu todo o sentimento de uma mãe. O que não pode deixar acontecer é o seguinte, o que não pode deixar acontecer é que esvaziaram aqui as vias e isso seja esquecido. O que tem que fazer a partir de agora? Eu me coloco à disposição, inclusive, pra ajudar os pais juridicamente. A gente precisa pressionar a prefeitura. Primeiro, pra ela se retratar a respeito do que aconteceu, não sei se cabe dano em representação ao Ministério Público, eu posso ver com meus advogados. E segundo, a gente cobra efetivamente pra que seja feita a calçada aqui, traga dignidade. Pra quem mora nessa região, pelo que você falou, é uma região esquecida. Esquecida. E eu vejo que é um comentário unânime entre todo mundo aqui, é uma região esquecida, sendo que um KM aqui pra frente já são condomínios de luxo, existe mais uma classe alta. Eu tava colocando meu filho pra ir de trampolim, justamente por isso, pra ele não perder aula. E eu tô sentindo o que ela tá passando. Até ontem eu coloquei o meu filho, vá meu filho, eu trabalho. Eu disse, vá, preste atenção, quando você atravessar. Aqui a gente não tem nada, nessa avenida a gente não tem nada. E outra coisa, a mãe ela tava trabalhando. Ela tava trabalhando, ela atravessou a peixa com a menina e deixou ela no ponto do ônibus ali. E seguiu pro Queiroz. Aí a menina viu que o trampolim atrasou e atravessou. Sabe o que eu tô entendendo? Eu tenho 11 netos, se Deus me derpenda fosse um neto meu. E tipo assim, o meu daqui a pouco não vai precisar mais de transporte escolar, ele vai ter que vir pra poder pegar outro transporte pra poder seguir pras escolas. E o transporte escolar não tá vindo pra cá? Não tá vindo. Então no começo do ano sempre tem isso. Ah, o ônibus quebrou, o ônibus tá isso, nunca tem manutenção. De umas duas já vai entrar pra terceira semana que tiraram totalmente o ônibus do brigadeiro. Não tá tendo. Tá tendo só o ônibus do Francinete. E com isso, tavam colocando todos os alunos de quatro escolas dentro de um ônibus só. Não tem condições. Eu vi que viralizou, acho que em Nova Esperança tem alunos até na porta. Sim, isso. Tentando entrar e no... Aí o que foi que eu fiz? Eu disse, Wagner, você não vai, por enquanto o nosso filho, você não vai no ônibus estudante porque o senhor tá tendo um. Eu vou ensinar você a pegar o transporte, o trampolim pra você chegar até na sua escola. E foi o que eu tava fazendo. Ele, como eu trabalho, não tenho condições de estar aqui direto pra ensinar ele a atravessar. Aí eu disse, meu filho, tem uma faixa ali. Só que essa faixa está totalmente apagada. Eu quero dar um auxílio político aos familiares e eles fazerem alguma coisa efetiva. Porque o que acontece é o seguinte. Se vocês só se manifestam aqui, vocês, sei lá, aparece a banda aqui, mostra a entrevista ou a polícia despeça, vai acontecer isso aqui, a mina vai ser enterrada e depois, uma semana, todo mundo esqueceu. O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que entrar com ações judiciais contra a prefeitura, tem que cobrar medidas efetivas da Secretaria de Obras, da Secretaria de Educação, porque, pelo que parece, era uma moça que deveria estar com transporte escolar e ela tava através do transporte público. E tava proibida de subir no ônibus da escola aqui, no brigadeiro, o ônibus da escola. O único ônibus tava proibido de levar pro brigadeiro. Inclusive, era... É só um ministério público. Já nada resolveu. Por que tava proibido? Ninguém sabe. O secretário de segurança, o secretário de transporte, responsável do nome dele é Peterson, ele disse que não dava explicação, simplesmente disse que tava tentando reunir, reunir aqui. Só sendo esse negócio, já vai duas semanas. Vocês já estão cobrando a ele? Já estamos cobrando e ele quis responsabilizar os pais por esse acidente. E o mais triste e revoltante, eu acho que é, é você saber que é uma falta de... Comprometimento do poder público. Isso, exatamente. Todo mundo aqui, ó, pagando imposto, trabalhando. O povo desse lado aqui, eu digo, e não tenho medo. Pode, pode botar, hein? São tudo esquecidos. Aqui são tudo esquecidos, esse lado. Agora, no tempo da política, meu amigo, é tudo visto. Aparece todo mundo aqui. É visto, é rico, eu vou fazer, eu vou arrancar, eu vou fazer. Vamos botar de baixo pra cima, de cima pra baixo. Porque na época da política, a gente tá lembrado. Depois disso, nós aqui somos todos esquecidos, esquecidos. Estou em todo canto, mãe. Eu sou aqui, em todos os lugares, né? Ele disse que a justiça, de onde ele teve a resposta juridicamente, disse que a responsabilidade é dos pais. E nós sabemos que não. A maioria das mães, dos pais, dos pais, das árvores, não é. Entendeu? As crianças, inclusive eu, tenho uma filha que é todo dia vim pra cá, atravessando a piste, né? E aqui nem tem calçada aqui do outro lado. Não tem nem canteiro, nem parada. Não tem. Uma coisa que me chamou a atenção foi as paradas. Fizeram parada aqui na Copab. Aí eu fiquei feliz, achando que aqui ia ter parada. E aqui não tem. Você pode observar. Até porque não tem como parar aqui, né? Não tem canteiro. Então a gente fica dentro do mato. Aqui, as paradas é aqui, perto desses postes. Isso que são as paradas da gente, você tá entendendo? Aí fizeram parada ali no Queiroz, tem uma parada. Mas a gente aqui é aqui. As paradas da gente tem as postes. Essa região aqui é completamente excluída? É excluída. Então já aconteceu vários acidentes aqui. Isso não é a primeira vez. Aconteceu agora com criança, de 12 anos, né? Mas já teve a morte de um rapaz. E assim, sinceramente, do jeito que tá aqui, era inevitável acontecer algo nesse sentido. Pois é, exatamente. Tava só esperando acontecer, porque da situação que tava... Exatamente. Tava pra saber que ia acontecer alguma fatalidade. Então ela fez, porque ela fez. Eu entendo ela, porque ela não quis que a filha dela faltasse aula. É como o meu caso. Pode ser qualquer mãe aqui que estivesse passando por isso. Colocar os seus filhos pra arriscar nessa pista, pra pegar outro transporte pra chegar lá. Agora o que não pode acontecer é a gente pegar essa fatalidade e deixar isso ser esquecido. Exatamente. Ou jogar em cima dos pais. Eu não conheço, mas me sinto igualmente que fosse uma pessoa minha. Porque eu tenho 11 netos. Do jeito que foi com ela, podia ser com o neto meu. Exatamente. Deus alivio Jesus, que guarde todos nós que estamos por aqui, né meu amigo? Sim. Eu só queria que Jesus Cristo botasse os homens de força, homens de letra, homens de categoria nesse lugar aqui e disseram, vamos dar uma força aqui, essa pobreza daqui. São gente também. Sim. São gente, não são bicho não. O que acontece também, às vezes eles querem se valer com autoridades, eles se acham inquestionáveis. Isso aí, bote. Então, aqui o que aconteceu pode ser algo histórico, porque é uma vida que foi morta aqui. Isso aí, mais uma. E não é só uma criança, são sonhos que foram jogados fora. A mãe, imagina como é que tá a cabeça da mãe dessa criança, que momentos antes dela sofrer o acidente, estava com ela. Então a gente não pode pegar isso aqui e transformar isso aqui apenas no símbolo que não vai acontecer nada. Não. É preciso judicializar. Eu não sei se vocês conhecem os familiares, mas é preciso incentivar eles para que façam isso. Conheço, é amigo meu. Boa. Eu tenho uma repercussão nacional nas minhas redes e eu coloco meu jurídico à disposição para não cobrar nada. Assim como vocês, eu também me indigno muito com o poder público e eu sei que o que aconteceu aqui foi falta de vontade do poder público em fazer a coisa certa. Porque o que acontece aqui é o seguinte. Na hora de participar. Também. Porque o que acontece aqui é o seguinte. Você pega, é completamente um retrato aqui. Você anda 12 km, é uma realidade completamente diferente ali do outro lado. São vias bem iluminadas, calçadas, porque existe uma classe alta ali do outro lado e aqui o que muito parece que é uma situação esquecida. Vai o Parque das Ávores, parece ser esquecido. Exatamente. Mas em 4, 4 anos tem... 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 Já estão começando. Exatamente. Então a gente não pode pegar isso aqui, transformar isso aqui apenas num símbolo que vai ser lembrado. A gente tem que pegar isso aqui e judicializar e fazer coisas efetivas para que aqui tenha uma calçada, para que a refeitura seja responsabilizada e para que esse secretário, o Peterson, ele venha explicar o que realmente aconteceu. Sim. Então se vocês... Se vocês conseguirem engajar a família a isso, eu me coloco à disposição para ajudar. Pessoal, para vocês terem ideia do que acontece aqui, a gente vai simular aqui uma travessia. Olha, desse lado de cá, por ter alguns comércios aqui, ainda rola um pouco de calçada. Mas chegar a partir do momento que a gente anda mais uns 10 metros à frente, você percebe que já vai começando a sumir a calçada. E do outro lado, por não possuir comércio, é completamente inexistente a calçada. Filma lá. Pessoal, e a travessia aqui é o seguinte, vocês vão participar na prática, que é pura adrenalina a travessia. Você tem que ficar olhando para ver se vem algum carro, porque aqui não tem lombada eletrônica. Vamos passar? Não tem lombada eletrônica, nem tem lombada, nem tem lombada de quebra-mola. Então, muitos veículos aqui, eles acabam passando em alta velocidade e criando vítimas fatais, como aconteceu com a moça. É impossível atravessar aqui agora. Olha o tanto de carro que está vindo. Agora, olha para o outro lado, se tem uma calçada para mim do outro lado. E detalhe, pessoal. Acho que há uns 3 meses atrás, eu gravei um vídeo aqui no posto de gasolina, que fica próximo aqui também, e eu falei exatamente sobre isso. No vídeo eu estava nesse canteiro central e eu falei exatamente sobre isso, que é impressionante como poder público, ele é ineficiente em fazer coisas mínimas. Só precisava de uma calçada aqui, pessoal. Uma calçada. Pessoal, olha como é impressionante a prefeitura e a Secretaria de Obras e Urbanismo. Fazem duas avenidas, de um lado não tem calçada, do outro lado não tem calçada, e o pedestre tem que andar onde? Ou anda aqui no meio, que deveria ser arborizado aqui, né? Ou então anda na via ou anda no mato. É impressionante. Parabéns, prefeito. Muito bom, eficiente. E é revoltante porque o poder público, ele se retroalimenta de privilégios, enquanto a população não tem uma mínima calçada pra passar, não tem uma mínima dignidade pra fazer algo efetivo.